Música Meu amor de novo leiro Quando vais de madrugada Pois és no meu travessairo Cresces na minha almofada Trazes nas vestes cinzentas Assombra o teu mistério Inventas amor a sério Na paixão que me alimenta Música Tu faz o meu pensamento Isto traz a minha agonia E crias-me a fantasia Que envio o meu tormento És fiel passejante Da minha noite calada Espero por ti Por mais nada Ai meu amor de novo leiro É fiel passejante Da minha noite calada Espero por ti Espero por ti Por mais nada Que envio o meu amor 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 Aplausos Aplausos